A dificuldade de patrocínio, a dificuldade de apoio, retiradas de apoios tradicionais, especialmente de empresas públicas, empresas públicas do governo federal, representaram desafios enormes para que esses eventos continuassem, continuassem de forma altiva, de forma proativa, de forma pungente a desenvolver os seus papéis nos seus diversos âmbitos culturais. E, nesse sentido, me pareceu muito importante, como já era tradição, o apoio da Prefeitura de São Paulo, o apoio da Secretaria de Cultura, da SPCINE, mas me pareceu muito importante no sentido de marcar uma ação de... uma espécie de resistência proativa a esses ataques ou a esses cortes que a cultura sofre. E a Mostra, a gente não precisa ficar falando da importância da Mostra, nem o quanto que ela é emblemática. A Mostra acontecer na cidade, ocupando espaços públicos, ocupando o Teatro Municipal de São Paulo, que é uma novidade, o Vão Livre do MASP, como já aconteceu, 20... quantos céus? Seis céus do Circuito SPCINE. Aparecer imobiliário urbano, fazer... ter visibilidade na cidade, é uma maneira contundente de a gente apostar na civilização contra a barbárie, no pensamento contra a estupidez, de uma forma muito contundente de a gente afirmar a importância da cultura, da nossa identidade, da nossa expressão, defender o audiovisual, levantar uma bandeira pela liberdade de expressão, levantar uma bandeira contra a censura, contra esses filtros aí que a gente está ouvindo falar, que aparentemente cada vez mais existem em todas as áreas. Então, nesse sentido, tanto os eventos públicos, como está acontecendo aqui o Festival Mário de Andrade, agora, nesse momento na cidade, de ocupação cultural da cidade, como acontece a Viriada Cultural, o Carnaval, o Arraial, a Semana do Rock, como os eventos privados, eles podem fazer parte dessa integração, desse que a gente chama de agendão, desse sistema que junta espaço público, equipamento público e parceiros, os parceiros, tanto privados como públicos, juntos, num processo de calendário cultural integrado. É muito importante a gente conseguir fazer isso, porque também isso representa, caracteriza, materializa para as pessoas e para a população a força que a nossa cultura tem.